F.F. Araújo, Saco, Alonfartor, Alonfartoria, Grão de Ouro, Álvaro Viana, Danilo Cedês, Moral, Leozinho Cedês, Repertório Novo, Print Gráfica! Vai se preparando, toda me excitando, que hoje eu tô gostando, hoje eu tô gostando. Vai se preparando, toda me excitando, que hoje eu tô gostando, hoje eu tô gostando. Desce, rebolando, desce, rebolando, desce, desce, rebolando, desce. Rebolando, desce, rebolando, desce, rebolando, desce. Rebolando, desce, rebolando, desce. Rebolando, desce, rebolando, desce, rebolando, desce. Rebolando, desce, rebolando, desce... Mare do Esquina Bar! Cãããã, Necolostes! Pedro Jorge, ou Moral, De Terezina! Vai se preparando, toda me excitando, que hoje eu tô gostando, hoje eu tô gostando. Vai se preparando, toda me excitando Que hoje eu tô gostando, hoje eu tô gostando Desce, rebolando, desce, rebolando, desce Rebolando e desce Desce, rebolando, desce, rebolando, desce Rebolando, desce, rebolando, desce Rebolando o tênis e desasponda Rebolando desce, rebolando desce Cássio Pio Pablo Vensão, Farra Bip O melhor repertório do Piauí Ita Lohifá Leozinho Cedês, Iaco Cedês Pedro Cedês de Maracanau Mimas da Bracada, Lovito Cedês Desce